Música Saiu, fica o alemão Lá vem o lateral direito, pingou Bola na área, olha a pressão do ABC GOOOOOOOL Do ABC O time potiguar faz o primeiro Gol do jogo Felipe Alemão Você vê que o lateral direito não guarda muita posição O Afonso retomava ali a posição Na zaga, o Wellington Reis também Sem graça, avança um pouquinho O Wellington tocou atrás ali pro Mocelin Foi pra área, Mocelin pra fazer o cruzamento Vem o desvio GOOOOOOOL Do ABC Agora sim a falta Pro ABC Vamos ver o que o Mocelin vai fazer na vitória Na derrota para o potiguar Fez o primeiro gol dele pelo time O time perdeu por 2 a 1 Agora sim, Mocelin pingou A bola vai na área, pequena área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do ABC Mocelin já saiu dali, deixou pro Márcio Azevedo Ele que vai bater o escanteio Segundo a trave Desvio do Felipe Outra vez, toca de cabeça ali o Afonso Tenta o time do ABC GOOOOOOOL Do ABC A gente falava dos maiores resultados Sem falar no retorno à Série B Segunda divisão do futebol brasileiro Márcio tentou o passe Deu certo Valfrido GOOOOOOOL Do ABC